Equipe Edson Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês mais um veículo Mercedes-Benz. Mercedes-Benz modelo GLK 300, ano 2013. Neste carro, fizemos a instalação desta linda central, em 10 polegadas, com tela Full HD, Apple CarPlay e Android Auto, conexão sem fio. Importante lembrar que todas as funções do carro, todo o acesso, comando de volante, tudo foi mantido e integrado à mídia original. Esta mídia, nesta central, que agora vai trazer para você todos os aplicativos como Waze, Google Maps, Spotify, todos os aplicativos licenciados pelo sistema iOS Apple CarPlay, mantendo a integração, por exemplo, aqui do sistema do ar, quando você mexer na ventilação, aumentar a ventilação, mudar a temperatura, já que é dual zone, ele vai trazer aqui para você, observe, toda a informação junto ao novo sistema, a nova tela de 10 polegadas. E quando você quiser acessar o sistema de informação original do carro, genuíno do carro, o que você faz? Você pressiona 3 segundos a tecla de retorno e você vai ter o acesso a todo o sistema original do carro. Sistema de FM, rádio, tudo isso. Adicionamos juntamente câmera com resolução HD, de alta resolução, com linha dinâmica, para você poder ter aí uma visibilidade. Aqui você consegue observar o para-choque, então o alinhamento ficou muito legal, trazendo facilidade nas manobras para você. E para acessar o sistema do Apple CarPlay é muito simples, é só pressionar, ou segurar a tela aqui 3 segundos, ou pressionar 3 segundos o botão do back e você já vai ter o Apple CarPlay, todo o touchscreen nessa tela maravilhosa em 10 polegadas. Importante mostrar para vocês, já que é uma GLK 300, com sensor dianteiro e traseiro, olha que bacana. Tudo foi integrado, inclusive os sensores. Quando você está distante, ele mostra verde lá na parte indicativa do display de fábrica. Conforme você vai se aproximando, ele vai pontuando lá, mostrando que você está ficando mais perto. Uma característica desse carro, olha só. E ele vai mostrando aqui também, vai mudando de cor. Do verde vai para o amarelo, depois vai para o laranja, até ficar vermelho e tocando a campainha. Então, todo o sistema do carro 100% integrado, para você ter aí o sistema tanto de câmera quanto de sensores funcionando perfeitamente, a harmonia aqui com o carro, com essa nova tela maravilhosa em 10 polegadas. Ficamos localizados na Rua Francisco Alves, 166 Lapa Vila Romana. O nosso WhatsApp é 1136737178. Aguardamos a sua visita e o seu contato. Equipe Aertição Alto, até o próximo vídeo e uma excelente tarde a todos.